Fala galera, aqui é o Juninho, eu tô aqui no Mais Saborla pra vocês verem como é bonito, ó O rio aí galera, olha só, muito bonito aqui, né? Gente, eu acabei de chegar da minha aula de espanhol e vim aqui no Mais Saborla Muito bonito aqui, né galera? Olha só os rios aí Muito bonito, né galera? Já se inscreve no canal, dê o like e ativa as notificações É muito bonito aqui, gente Acabei de chegar da minha aula de espanhol, eu acabei de vir Aí eu tava na minha aula de espanhol e vim aqui no Mais Saborla Se inscreve no canal, ativa as notificações, dê o like, galera, é muito bonito aqui Vim aqui comer o lanchinho Se inscreve no canal, gente Olha só, galera, olha e mostra aí Muito bonito aqui, gente Olha só Se inscreve no canal, dê o like e ativa as notificações Galera, olha só Olha só os rios, ó Aqui é a cidade que eu moro, ó Cidade onde eu moro, galera Santarém do Pará Olha aqui os encontros das águas Olha só, gente Aqui que é os encontros das águas Amazonas Tapajós Galera, eu tô aqui É muito bonito aqui, né galera? Aqui no Mais Saborla Muito obrigada, tá? Tchau Galera, eu tô aqui com o meu lanche, ó Visore 5 Olha lá Vamos lanchar, gente Vou pôr aqui Visore, tá bom, gente? Muito bom Muito bom, gente Gostaria, gente Aqui na Orla, mas tá bom, gente Olha como é lindo Olha só, gente Muito bom Muito bom Muito bom Esse foi o vídeo Espero que esteja gostado É muito bom E olha, galera O pôr do sol Esse foi o vídeo Tá muito bom isso, galera Muito obrigado Pelo 140 inscritos Tá? E tchau